Este capítulo relata a destruição de Ai. Para que a vitória fosse possível, Deus insiste com quatro mensagens muito importantes. Primeira, seja corajoso. Segunda, marche com todos os seus soldados. Terceira, ataquem a cidade. Quarta, ao tomarem a cidade, ponham fogo nela. A promessa de Deus é clara e inequívoca. Se fizerem tudo isto, eu darei a cidade a vocês. Josué e seu exército de 30 mil soldados procederam exatamente como Deus havia mandado. E a vitória foi completa. Naquele dia, os israelitas aprenderam uma lição fundamental, que é também essencial para nós nos tempos em que vivemos. Se obedecermos às ordens de Deus, se fizermos a vontade dEle, a vitória virá. Ou seja, o sucesso na vida não é resultado de nossa esperteza ou de nossa capacidade, mas de nossa disposição em fazer o que Deus nos orienta a fazer. A seguir, o líder Josué, na frente do povo, copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito e leu a lei em voz alta, mencionando as bênçãos e maldições nela contidas. Nada do que estava no livro deixou de ser lido. Na leitura de hoje, temos duas lições muito importantes para o nosso aprendizado. Número 1, se quisermos ser pessoas de sucesso, precisamos seguir as orientações de Deus. A vitória conseguida meramente por nossa capacidade, ignorando as orientações do Senhor, é pura ilusão, enganação. E cedo ou mais tarde, perceberemos isso. Número 2, devemos sempre lembrar as palavras de Deus, pois elas são o nosso referencial de vida. Bênçãos para você e a família neste dia.